Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedor do São Paulo, tudo bem? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo vamos falar sobre a chegada do Rogério Senna ao Morumbi. Evidentemente que vamos tocar neste vídeo também sobre um pouco sobre a questão da demissão, a forma como o Crespo foi demitido, mas vamos tocar nisso rapidamente, se aprofundar muito uma análise sobre este ponto. Não que não mereça, evidentemente que merece, mas que na minha opinião é preciso que o São Paulo olhe para frente a partir de agora. Agora, o torcedor precisa também se comprometer com as coisas que, com a chegada do novo técnico, gostem ou não gostem, do Rogério importa muito que agora o torcedor dê o seu apoio para a equipe. Neste vídeo, vamos investigar aqui, gente, vamos debater aqui o seguinte, até que ponto o Rogério Senna pode ser esse técnico importante para o São Paulo neste momento? Ele foi o técnico ideal? Até que ponto ele pode sim tirar o São Paulo dessa fase complicada, essa equipe que não consegue jogar, não consegue fazer gols, não consegue vencer? O Rogério Senna vai fazer o que no São Paulo? Ele vai ser rebaixado com o São Paulo? Ele vai conseguir tirar o São Paulo desse flerte aí com o rebaixamento, com o G4? Vai levar o São Paulo à Sul-Americana? Vai levar o São Paulo à Libertadores de América? Porque ainda pode. Oficialmente ainda pode. Matematicamente ainda pode. Qualquer equipe hoje no futebol do Brasil, mesmo a Chapecoense, tem condição matemática de chegar. A Libertadores de América, que agora tem G9 praticamente aí, né? O G9 está batendo as portas aqui do nosso Campeonato Brasileiro e muito provável que teremos G9. E nesse caso, muitas equipes podem sim chegar a Libertadores ainda. Muitas equipes que estão na zona do rebaixamento, inclusive. Improvável? Por certo. Mas elas podem chegar perfeitamente a Libertadores de América. O São Paulo também pode. Assim como certamente deverá ir para a Sul-Americana, né gente? No mínimo, Sul-Americana, o São Paulo vai, né? Não é possível. O que o Rogério Ceno vai fazer? Qual é a escalação? Com que tipo de jogadores ele vai contar? Quais são as primeiras mudanças que ele deverá fazer nesse São Paulo? As mudanças que ele fizer agora na equipe do São Paulo vão ser mantidas nas outras partidas também? Ou vai ser apenas uma espécie de tática do socorro? Tentar trancar a casa, arrumar tudo para depois melhorar? O que ele vai fazer? A partir dos treinos também? Enfim. Tudo isso vamos discutir nesse vídeo aqui. Fica até o final para a gente debater tudo isso com calma. Vou tentar comentar rapidamente essa questão da demissão do Crespo, meus amigos. O Crespo começa a semana com um técnico do São Paulo. Ele faz um estudo do que é o Ceará. A partir desse estudo, ele planeja um treinamento. Os jogadores vão treinar. Tinha um treinamento um dia em que ele é demitido também. Então, esse tipo de coisa vai contra a hipótese de que o Crespo já sabia que seria demitido. Então, aquela hipótese de que houve uma conversa com ele, dos dirigentes com ele, e ele sabia perfeitamente que ele ia ser demitido. Isso não parece plausível. Não parece plausível. E nesse caso, vamos comentar, né? Vamos deixar claro. Se as coisas foram dessa forma mesmo, se ele não sabia mesmo da demissão, o que foi feito com ele foi uma pilantragem. Pilantragem. O nome disso é pilantragem. O que foi feito com um técnico argentino. Que aparentemente é o responsável por tudo que está acontecendo no São Paulo agora. É mais ou menos, sempre que se manda um técnico embora, é mais ou menos isso que fica. Que os dirigentes querem deixar claro e que muita gente engole com uma narrativa oficial. que o técnico é culpado de tudo. Muitas vezes a equipe não joga. Por quê? Porque o trabalho do clube, dos dirigentes, também potencializa os problemas dentro da própria equipe. O Senna vai ser, por exemplo, um gestor desse tipo de crise que o São Paulo oferece hoje. O São Paulo convive hoje. Vamos falar disso também, né, gente? Bom, mas antes disso, o Crespo foi, sim, demitido, na minha opinião, de uma maneira estranha. O São Paulo vai ter que demitir o Crespo no tal do comum acordo. O São Paulo vai ter que arcar com mais ou menos setecentos e poucos mil dólares de multa para o Crespo. Mais um valor que certamente vai ser mandado para 2022. Mandado para 2022. As grandes dívidas que o São Paulo está contraindo agora quer pagar tudo em 2022. Como se em 2022 o São Paulo não tiver, não vai ter também as próprias coisas para pagar do próprio 2022. Além disso, tem o tal do comum acordo. O comum acordo é outra piada que está acontecendo agora no futebol do Brasil. que quando o técnico é demitido, o dirigente vem e fala em nota oficial, inclusive, que o técnico saiu em comum acordo. O tal do comum acordo esconde uma grande grana, um bom valor de grana, de dinheiro, que é dado para o técnico para que ele aceite o tal do comum acordo. O técnico, em geral, não sai, não tem motivo para sair. Então ele acaba saindo de comum acordo aceitando uma boa grana por fora. Quanto? Não sabemos. E não vamos saber, provavelmente, porque uma coisa que tem no São Paulo hoje que é um grande problema é a transparência. Então a gente não sabe. Então, na minha opinião, o Rogério Senna, o São Paulo já vinha conversando com o Senna e isso fica muito provável porque ele acaba dando um treinamento no dia em que ele é anunciado. No dia que o Crespo sai, no mesmo dia o Senna é anunciado e no mesmo dia ele dá um treinamento. Não é fácil você chegar a um acordo com um técnico qualquer assim tão rapidamente para que a coisa funcione desse jeito. Você não liga para o técnico e fala, não, a gente quer contratar você por 100 mil dólares, por 500 mil dólares, tá bom? Eu aceito sim trabalhar no clube ganhando 100 mil dólares, ganhando 500 mil dólares, não é assim que funciona. Às vezes trata-se de uma longa negociação, tem várias coisas que são colocadas no contrato, o cara às vezes olha, revisa o contrato, fala, não concordo com isso, aí o contrato segue de volta para o clube, o clube analisa, tira aquela regra, coloca outra, manda de volta, aí tem uma análise, enfim, o técnico geralmente manda isso para o seu advogado, para todo o seu staff, comenta, faz reunião para decidir se vai aceitar ou não. E aí depois de algum tempo, de alguns dias conversando, é que o técnico decide ou não se vai aceitar o clube. É quando o Rogério Senna é comunicado no mesmo dia, é anunciado, o técnico sai num dia e no mesmo dia o Senna é contratado, é claro que o São Paulo já vinha tratando com o Senna e vinha tratando com o Senna enquanto o técnico era o, enquanto o Crespo era o técnico do São Paulo. Isso é pilantragem. Isso é falta de vergonha na cara dos dirigentes do São Paulo, de todos, todos os dirigentes do São Paulo. Inclusive quem falava que o Crespo era um bom técnico, fazia um ótimo trabalho, não sei o quê, e que continuava no Murumbito, mas também foi pilantragem de todos os dirigentes do São Paulo. Lá tem Rui Costa, tem Casares, tem o Belmonte, tem Muricy também. Pode colocar Muricy mesmo no meio disso aí também. Não tem que aliviar nada pra Muricy não, que é outro brazezão, ficou muito brazer e quando ele fica brazer ele se afasta do torcedor que fez dele um ídolo no São Paulo e se aproxima desse povo aí que faz muito mal pro São Paulo que é o povo ligado ao clube social do Murumbi, clube social que elege presidentes como o péssimo, horroroso Júlio Casares. Então o Rogério Senna é anunciado, agora a questão é a seguinte, São Paulo tem que olhar pra frente a partir de agora. Foi uma coisa complicada, mais uma ação complicada. Aquela história, por exemplo, de que, ah, não sei o que, que foi justificada, ele não dominava mais o vestiário. Piada. Sempre tem esse argumento de que o cara não mandava, não encontravava mais o vestiário. Os jogadores se foram almoçar com o Daniel Alves, aquilo não tem nada a ver com o Crespo. Eles não foram punidos, tanto é que um jogador vai voltar hoje. não foram punidos, porque os dirigentes faltaram com a sua, com a sua obrigação de chamar os jogadores. Ali você tem, por exemplo, o empresário Orelha falando que se o técnico ficasse, ele, o seu jogador, não ficaria no Bonubi, chantagem. Aí não fizeram nada. Aí o dirigente de outro jogador, agente de outro jogador, também se sente no direito de fazer chantagem. E curiosamente, no mesmo dia que o dirigente, que o agente faz a chantagem, o São Paulo acaba mandando o técnico embora. Muito estranho, né? Isso não tem nada a ver com o Crespo. O que tem a ver com o Crespo é a claridade do jogo da equipe dentro de campo, porque ele não soube em nenhum momento reagir aos problemas que o São Paulo colocou pra ele também. Ele também não fez um bom trabalho. Ele também não foi, ele foi vítima no São Paulo, mas também não foi mocinho. Ele poderia perfeitamente mostrar algo diferente. Ele poderia, por exemplo, ir mais pra galera. Ele poderia, por exemplo, falar, ó, aqui eu não tô conseguindo treinar melhor a equipe, mas esse departamento médico, por exemplo, eu não tô conseguindo treinar a equipe, mas mandaram o meu garoto pro Sime 20 sem a minha autorização. Ó, não tô conseguindo treinar a equipe. Cadê o meu zagueiro canhoto? Ele poderia ter, perfeitamente, ter muito mais ação e o torcedor aceitaria isso. O torcedor ficaria do lado dele contra os dirigentes. Em nenhum momento ele quis ir contra também os dirigentes do São Paulo. Por quê? Com medo de ser demitido, acabou sendo demitido. Então o Crespo não é necessariamente vítima. A equipe via mal, mas a equipe não via mal só por causa dele. Via mal por causa de problemas que os dirigentes causam e que potencializam a qualidade do jogo também da equipe dentro de campo. O Senna vai dar conta desses problemas? Vai conseguir ser um gestor pra esses problemas terminando com a maioria deles? Eu diria pra vocês que é complicado saber disso neste momento. Mas o Senna vai ser um técnico importante pra mim. Foi o melhor que tinha no Brasil que poderia chegar no São Paulo hoje. Por quê? Porque aqueles garotos que discutiam, que tem um ego enorme, vão olhar pro ídolo do São Paulo e dificilmente vão ter a mesma postura que tinham antes. Eu não acredito que o Reinaldo, o Igor Gomes, esses caras vão ter a mesma postura arrogante com o Rogério Senna que tinha com o Anticato. e o treinador. Então nesse sentido talvez também tenha sido muito importante. Ele conhece os bastidores e a interna do São Paulo como nenhum outro treinador conheceria neste momento. Nenhum técnico no Brasil tem condição de entender o que acontece no São Paulo como Rogério Senna. Nenhum técnico. Ele sabe da politicagem que existe no São Paulo. Ele sabe, provavelmente, como se proteger um pouco disso. Um pouco. Porque ele não foi capaz de se proteger disso na antiga passagem dele, na anterior passagem dele pelo São Paulo. Mas pra mim é o mais indicado nesse sentido. É como é que ele vai fazer esse São Paulo jogar. Na minha opinião, eu pensava que ele trancaria mais a defesa, faria uma equipe jogar neste momento de contra-golpe pra depois ir acertando o jogo da equipe tornando-o cada vez mais propositivo com posse de bola e tudo mais. Mas no primeiro treinamento ele não sinaliza isso. No primeiro treinamento ele já sinaliza um São Paulo muito protagonista do ponto de vista da escalação e eu diria pra você até que sem muita proteção defensiva. Vejamos como foi a escalação do primeiro tempo que o São Paulo fez com o Rogério Senne. Teve o Volpe no gol, Orejuela que teve a chantagem e ele volta pra titularidade evidentemente que eu acho que não é por causa disso. É porque Orejuela é um bom jogador mesmo. Precisa ter mais oportunidade no São Paulo. O Miranda e o Léo na zaga e o Reinaldo fechando a linha. O Reinaldo que foi a jantar com o Daniel Alves volta para o São Paulo. Pelo menos no treino foi assim. No meio de campo começa com o Luan começa ali com o Luan depois entra o Nestor o Luan acaba se lesionando entre o Nestor. Então Nestor, Igor Gomes, Sara e Benítez. No meio de campo com muita gente povoando muito no meio de campo mas com apenas um volante que não é nada marcador que é o Nestor. O Igor Gomes vai receber a oportunidade para trabalhar no meio de campo junto com o Benítez. É um jogador que tem tido algumas dificuldades nesse setor. É o tal do toquinho pro lado, toquinho pro outro lado. Toquinho pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá. Não vai pra lugar nenhum. O jogo do Igor Gomes no meio de campo é o jogo que não vai pra lugar nenhum. que não leva o São Paulo pra lugar nenhum. É mais um jogadorzinho que não consegue fazer nada que presta. Um jogador que não faz nada de mais. Assim como o Sara que às vezes parece que não tem realmente sangue não somente no rosto mas na alma, né? Também vai pro meio de campo do São Paulo. Então é um meio de campo com muita gente, né? É Luan, Igor Gomes, Sara e Benítez. Uma linha de quatro nesse meio de campo aí. Quatro. Com, aparentemente, jogadores com condição de criar são jogadores com perfis pra criar jogo, pra fazer a bola rolar. pra criar situações de gol. Se vão fazer ou não é outra história porque o Sara depende muito da lua. A lua tá bonita, aí ele joga bem. A lua tá feia, ele não joga bem. Como a lua não tem... E às vezes a lua tá bonita ele olha pra lua e acha que tá feia e também não joga bem. Não joga bem. Entende? Porque não dá pra saber o que acontece na cabeça desse jogador, né? Então tem o Sara, aí tem o Benítez. O boneco de vidro voltou. Chantagem. Ó, deu certo. O boneco de vidro tá voltando. Pim, tocou. Pim, quebrou. Quebrou. O boneco de vidro quebra toda hora. Tomara que ele agora jogue porque o empresário dele fez chantagem então agora a bola tá com ele. Ele tem que produzir porque também tava preguiçoso. E não vem falar que era problema muscular, não. Porque quando ele jogou bem em outros momentos ele também não tava no auge da sua forma física. E conseguiu jogar bem. Com 50% de condição física ele é capaz de jogar muito mais do que ele tava jogando. Não estava jogando porque ele não queria jogar. Vamos ver o que vai acontecer agora com o boneco de vidro se ele vai entregar ou não qualidade para o jogo do São Paulo. À frente. Luciano. Que tá jogando nada bom, deixa claro. Também não tá jogando nada depois que volta da lesão. E o Calieri. Então é uma equipe muito ofensiva, gente. Muito ofensiva. E eu diria pra vocês sem muita proteção inclusive defensiva esses jogadores vão ter que se... O que acontece quando você tem um time com poucos marcadores no caso no meio de campo? Isso pode perfeitamente funcionar. E deve funcionar. Agora, tem que haver um comprometimento com o sistema defensivo da parte de todos esses jogadores. Tem que ter uma recomposição da parte de todos. Vai ter que ter, por exemplo um ataque ali uma... Ações defensivas mesmo ali no campo de ataque. Então, esses jogadores vão ter que se comprometer demais com o sistema defensivo pra que a equipe não sinta a falta de outros volantes marcadores. Em tese foi essa equipe... Não, essa foi a equipe que o Rogério Senna levou para o treino. Em tese vai ser essa equipe que vai enfrentar o Vozão. O Senna vai dar certo no São Paulo? Só o tempo dirá. O São Paulo como tava sinalizava que... Pra mim não sinalizava que cairia. Ao contrário do que pensa o Ronaldo Chinone, meus amigos, eu acho, por exemplo, que não cairia. Mas eu acho que poderia chegar a algum lugar ou não chegar a ficar onde tava. Agora eu acho que pode ser. Ele pode cair. Depende se a mudança pode não dar certo. Acho improvável, mas pode acontecer também. E o São Paulo pode subir. Acho que pode e deve subir a partir de agora com o Rogério Senna. Acho que pode chegar sim, vai chegar sim, certamente, a Sul-Americana. E pode, por que não, fretar aí com o Libertadores. Por que não? Não é fácil, mas por que não? Agora, tudo depende desse Rogério Senna como gestor de crise. Ele vai conseguir dar conta dessas crises imensas que chegam na equipe do São Paulo. No Fortaleza ele conseguia, mas lá tinha pouca crise. Na verdade, não tinha crise no Fortaleza. No Cruzeiro que teve crise, ele não conseguiu. Mas no Cruzeiro também, a coisa era muito complicada. É, o São Paulo também é. No Flamengo, tinha ali uma situação, uma crise que ele criava e que ele não conseguia resolver. Vamos ver no São Paulo se ele vai conseguir. Mas o Rogério Senna é aquele técnico no Brasil que mais tem condição de entender o São Paulo, tanto do ponto de vista do campo, como também dos seus bastidores. E nesse sentido, pode se defender um pouquinho da violência que é cometida contra os técnicos que trabalham hoje no São Paulo por parte dos seus dirigentes. Nesse sentido, pode ter sido sim um ótimo reforço para o banco de reservas do Tricolor. É isso.